Nós tivemos hoje aqui pela manhã, no Palácio Tamaraty, a primeira sessão do Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria, co-presidida pelos vice-presidentes Michel Temer e Namadi Sambo. A realização dessa reunião foi decidida há poucos meses, em atendimento a uma instrução da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Goodluck Jonathan, que foi tomada por ocasião da visita da presidenta Rousseff à Abuja, em fevereiro deste ano. A ideia do Mecanismo, da reunião do Mecanismo, é de elevar o nível das relações do Brasil com a Nigéria. O Brasil e a Nigéria são países que têm um relacionamento antigo, tradicional, ancorado em vínculos culturais muito fortes, mas também alimentado por uma confluência de posições políticas e por um dinamismo muito forte nas relações econômicas. O objetivo dessa reunião do Mecanismo foi pegar esse relacionamento, que já é tradicional, que já é forte, e elevá-lo a um nível ainda melhor. O lado nigeriano compareceu com uma delegação muito representativa e numerosa, e o mesmo ocorreu do lado brasileiro. Nós tivemos a presença do ministro da Defesa, do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro da Justiça, o secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foi uma manhã de discussões muito produtivas. Foram exploradas as possibilidades de aprofundamento da cooperação nas áreas de combate ao crime organizado, defesa, agricultura, desenvolvimento agrário, energia, de modo geral, incluindo biocombustíveis, comércio, investimentos, enfim, toda a gama de áreas nas quais o Brasil e a Nigéria já têm um relacionamento tradicional e que agora é o momento de aprofundar. Ficou estipulado que uma nova sessão desse mecanismo deverá se realizar na Nigéria em algum momento do ano que vem, 2014, e que ao longo do primeiro semestre de 2014, diferentes grupos de trabalho temáticos que deverão se reunir ou aqui em Brasília ou em Abuja para começar a implementar as decisões que foram tomadas na manhã de hoje. O vice-presidente Sambu daqui segue para o Rio de Janeiro, onde participará de um seminário empresarial antes de retornar à Nigéria. De modo geral, nós podemos dizer que foi um evento muito bem sucedido, com um comparecimento forte de representantes do setor privado também, além do governo, e que certamente colocará as relações do Brasil com a Nigéria num patamar muito mais elevado.